A Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí, a ACIAP, promove de quinta a sábado desta semana mais uma edição da Big Bang. No período, as empresas associadas praticam preços e prazos especiais. Tradicionalmente, algumas lojas praticam descontos que chegam a 70%. A Big Bang já se tornou uma liquidação tradicional na cidade de Paranavaí. Todos os anos, no mês de janeiro, a ACIAP realiza essa grande promoção aqui no município. Este ano, a promoção terá três dias de duração e, durante esse período, o comércio de Paranavaí também estará de portas abertas em horário especial. A Big Bang substitui a antiga Paranavaí liquida, proporcionando uma nova roupagem, um novo conceito e recriando um cenário semelhante ao melhor período de vendas do ano, que é o Black Friday. A ideia da ACIAP com o Big Bang é justamente criar um segundo melhor momento de compras e de vendas, que é muito remetida e a gente se inspirou no Black Friday. Nós teremos aí os dias especiais 13, 14 e 15. 13, quinta-feira, excepcionalmente, teremos aí o nosso comércio funcionando das 9 às 22 horas. Na sexta-feira, também, das 9 às 22 horas. E no sábado, das 9 às 17 horas. Nós teremos três dias voltados a essa campanha, com horário especial de atendimento. E também a gente tem aí garantido a possibilidade desse trabalho, de fazer esse horário especial, garantido pela convenção coletiva, que está no calendário comercial de Paranavaí. E aí 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 E aí